O Eduardo, um artista também da terra, um servente oficina nativa. É uma conversa de educadores, educandos, e se eu tiver um barquinho, você me ensina a nadar. E se eu tiver liberdade, eu aprendo a sentir saudade. E se no lago dos cismes eu for dançar, aplauda e peça-lhes. E se um cão me chamar a tua atenção, é simples a vida de cão. Você me ensinou a nadar. E se eu te der a chave de um jardim secreto? Uma grande amizade há de surgir. São muitos e milhões de jardins, e todos os jardins se falam. E se eu não quiser parar por aqui, sem fim... Então, é muito bom. Muito obrigada.